Ouvir dizer que você já não anda muito bem Ouvir dizer por aí que você virou refém De um copo de bebida pela noite fria Sem um colo pra dormir Já virou rotina, amanhecer sozinha Revivendo a cena de um frenesi Você já pensou? Em uma noite dessa gente esbaga amor Você já pensou? Juntar a saudade com a vontade de fazer amor Vai que acaba a briga, a gente volta e fica E aceita que essa história nunca terminou Vai que acaba a briga, a gente volta e fica E vem assim de achama que nunca pagou E aí? De um copo de bebida pela noite fria Sem um copo de bebida pela noite fria E numa noite dessa gente esbaga amor Você já pensou? Juntar a saudade com a vontade de fazer amor Vai que acaba a briga, a gente volta e fica E aceita que essa história nunca terminou Vai que acaba a briga, a gente volta e fica E vem assim de achama que nunca pagou Vai que acaba a briga, a gente volta e fica E aceita que essa história nunca terminou Vai que acaba a briga, a gente volta e fica Vai e vem assim de achama que nunca pagou Vai que acaba a briga, a gente volta e fica